Olá, aqui é Rodrigo Devedo. Eu quero falar com você hoje o porquê que você deve fazer a reserva antecipada das mudas para o seu plantio agora de 2021. Esse ano já está uma procura muito grande de muda aqui na nossa empresa e essa reserva antecipada era importante por vários fatores, tá? Por que fazer essa reserva? A gente sempre vem batendo nessa tecla com nossos clientes a importância de se fazer essa antecipação. A primeira delas é você poder parcelar os pagamentos dessa muda ao longo do ano até você retirar essas mudas no viveiro e assim você tem um desembolso menor não pesa no final do ano você fazer um desembolso grande para você comprar as mudas e você reservando e garantindo as mudas você pode parcelar essas mudas até a época que você vai plantar. Um outro fator importante você ter a muda na hora certa. Por que que eu falo isso? Se você deixa para comprar muda em cima da hora, por exemplo, você já preparou o solo, você já preparou onde você vai plantar, aí você vai procurar essa muda, você não acha, às vezes você acha mas a muda está pequena, às vezes você não acha a espécie que você quer plantar e assim acarreta vários problemas, né? Você vai perder dinheiro. Por que que eu falo que você vai perder dinheiro? Porque você já está tudo preparado para o plantio e o principal, né? Um dos principais principais que é a muda, né? Você chegar com a muda e plantar, você ainda não tem ela. Então isso ocasiona um... acumula um prejuízo, né? Você não ter essa muda na hora certa. Então a gente bate muito nessa tecla também. Um outro fator importante também é o valor da muda, tá? Você comprando ela antecipadamente, você pode ter... conseguir até um preço melhor na negociação das mudas. Como a gente sabe, né? Nós estamos em 2021, tá? O tanto que aumentou o preço nesses últimos meses, né? Aqui no nosso país, né? Produtos aí aumentou 20%, 15%, 30%. A gente não sabe se vai aumentar mais, né? Como que vai ser daqui pra frente. Então, você garantindo ela, você vai ter essa muda com preço garantido, você vai ter essa muda parcelada, você vai ter essa muda na hora certa, lá na sua fazenda, pra você plantar. Um outro fator também importante é você poder acompanhar o desenvolvimento dessa muda, junto com a empresa que você comprou. Aqui mesmo, na nossa empresa Selva Florestal, os nossos clientes que compram muda antecipadamente, ele acompanha todo o desenvolvimento do lote de muda deles. Por que que eu falo isso, que ele acompanha? A gente já tá com toda a produção nossa já semeada, tá? Esse ano nós estamos com uma produção considerável de mudas. Nós mesmo, consumimos boa parte dessas mudas no nosso projeto Mahogany 404, e tem um excedente de mudas que a gente oferta ao mercado. Então, e você, antecipando isso, você acompanha o tamanho dela, o desenvolvimento dela, só pra vocês terem uma ideia, tá? Essa muda aqui ó, essa muda aqui é uma muda de aproximadamente dois meses e meio a três meses, tá? Já soltando ponteira, já tá com o tamanho aí de uns 10 a 15 centímetros, tá? E essa muda ainda vai ficar até o final do ano, tá? Outubro, novembro, pra poder ser plantada. Então, imagina o tamanho dessa muda quando ela for plantada em capa. Então, por isso que é um fator também importante pra você ter essa muda garantida. Um outro fator também que a gente bate muito na tecla de você antecipar a compra, é você poder escolher uma empresa. É confiável, né? Uma empresa que entrega o produto, uma empresa que tem o renascente, uma empresa que tá de portas abertas pra você poder visitar, conhecer. Então, isso a gente bate muito na tecla também. Essas mudas nossas, todas elas, né? Então, são mudas certificadas, né? Tem origem. As nossas sementes são de árvores selecionadas que a gente escolhe a dedo quais são as árvores que vão ser colhidas sementes pra fazer essas mudas. Então, tem todo um padrão de qualidade pra gente poder atotar, né? Na venda final dessa muda que tem que ser feita com qualidade. E a gente já tem um know-how, tá? De mercado. A gente tem clientes em praticamente todos os estados do Brasil. Eu já mandei muda pra todos os estados do Brasil praticamente. Então, a muda chega, a gente garante a qualidade dessa muda quando ela chega aí na sua propriedade. Então, é importante você fazer essa reserva antecipada. É importante você ter essas mudas na hora certa. Eu já vi, gente, muita, muitos, muitos casos de pessoas que às vezes procuram a gente depois pra poder comprar a muda. Que comprou a muda e não, na hora certa, a pessoa não deu conta de entregar essa muda. Ou então, a pessoa falou que comprou a semente errada e a variedade era outra. É aquele rolo que sempre, aquela confusão que às vezes acontece. Então, tem que ter segurança, tá? Não é um investimento barato isso aqui, gente. É um investimento alto, tá? E ninguém gosta de perder dinheiro, né? E todo mundo gosta de qualidade. Então, com essa antecipação, você tem tudo isso. Você tem a garantia, você tem os parcelamentos, você tem o preço justo de mercado. Eu já vi também, pessoal, a pessoa comprar a muda e a muda não chegar na hora certa, né? Você já tá com o chão gradeado, o mato veio e tomou conta, você perdeu o serviço, teve que dar a onda gradeada. Ou então, você deixa pra comprar na última hora a muda e você não encontra essa muda. Esse 2020 mesmo, a gente acabou recusando muitos pedidos, porque a gente vendeu toda a produção nossa até agosto, setembro, praticamente. A gente tava com toda a produção nossa vendida. Então, muita gente, né? Me ligou pra comprar muda em outubro, novembro e eu não pude atender. Porque a gente já tava com toda a produção nossa comercializada. Então, nesse fato, é importante a gente frisar muito bem. Então, se você tá pensando em fazer um projeto agora em 2021, aqui começa o seu planejamento. Tá? Você já tem a área na sua fazenda, já tá escolhendo essa área, já decidiu aonde é, já definiu o espaçamento, as vezes que você vai fazer, já vai coletar análise de solo. Aqui tá o produto que você tem que ter na hora de executar esse projeto. E nada melhor do que você antecipar, garantir. Nós aqui da Selva Florestal, nós damos todas as garantias que você quiser. Por exemplo, a gente garante que a muda vai chegar em ótima qualidade aí pra você. Isso já é um fato que acontece com a gente e a gente garante todo esse trabalho. Então, eu quero deixar aqui com vocês bem frisado isso. Deixar as portas abertas pra você que quer investir em mogno africano, pra você que quer comprar mogno africano. Aqui eu tô num pátio de mudas de caia senegalense. Mas esse ano nós também vamos ofertar a caia grande foliola. Então, nós temos essas duas espécies pra ofertar pra você. Então, curra, faça sua reserva, entre em contato conosco. O nosso WhatsApp comercial. Pessoal, hoje eu tô sendo bem comercial. A gente, às vezes, fala muito em conteúdo, mas hoje eu quero ser um pouco mais comercial. Eu quero poder te ajudar um pouco mais chegar naquele objetivo seu. O nosso WhatsApp comercial é 62 DDD-3362-1814. Mante um zap nesse telefone que a gente vai te atender. Vamos te mandar orçamento. Vamos negociar. Eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio conosco. E vai ter a garantia que você quer no projeto 2021. E começar um sonho. Isso aqui, pessoal, pra muitas pessoas às vezes é um sonho. E você que ainda pensa em plantar grandes áreas e todo ano protela. Planta 100 mudas, 200 mudas aí no quintal da sua fazenda. Eu tenho certeza que vai ser sucesso, que você vai adaptar muito bem. Você vai aprender com essa cultura e vai querer plantar mais. Então, comece. Tenha o pontapé inicial nesse projeto fantástico que é o Mogra Africana. Eu vou ficando por aqui. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Se você tem um amigo que quer plantar, avise ele lá. Manda esse vídeo pra ele conhecer um pouco mais da nossa estrutura de empresa, de viveiro. Que nós temos aqui em Goiás, em Porongatu, no norte do estado de Goiás. Tá um ponto central do Brasil. Então, aqui pra gente mandar muda pro nordeste, pro sudeste, pro sul, pro norte. Nós estamos no meio do caminho. Tá ok, pessoal? Então, abração pra vocês. E vamos lá. Entre em contato com a gente que eu vou ter o prazer em poder te atender da melhor forma possível. Abraço. Tchau. Tchau.